O novo banco ainda não foi vendido. Esta terça-feira encerraram as negociações entre o Banco de Portugal e o candidato chinês Anbank para a compra da instituição liderada por Stock da Cunha. Segundo um comunicado do regulador nacional, não houve acordo entre o Banco de Portugal e a seguradora chinesa, que tinha sido escolhida para esta última fase do processo. O Porto Canal tentou saber por que razão o negócio não chegou a Bom Porto, mas o Banco de Portugal não deu quaisquer esclarecimentos. Agora entra em ação o Plano B, isto é, o governador Carlos Costa vai negociar a venda do novo banco com os americanos da Apolo, que compraram a Tranquilidade, e com a chinesa Folsom, que detém a Fidelidade e a Luz de Saúde. O Banco de Portugal confirma que as duas propostas mantêm-se válidas, mas não diz qual é a preferida. A comunicação social tem avançado, que é a Apolo, mas o Diário Económico apurou que poderá ser a Folsom a escolhida para a próxima ronda negocial. Segundo a imprensa, todas as propostas estão abaixo dos 4.900 milhões de euros que foram injetados no novo banco. 3.900 milhões saíram dos cofres do Estado e os restantes mil milhões dos bancos nacionais. 3.900 milhões de euros que foram feitos do Estado e os restantes mil milhões dos bancos nacionais.